Tom Aspinall está definitivamente numa posição confortável Primeiro porque defende o cinturão interino do peso pesado em casa Ele é de Manchester Quem vai ter que voar 12 horas e se adaptar a um fuso horário 5 horas à frente é o Kurt Blades Lá na stake.com, inclusive, Aspinall carrega um favoritismo monstruoso Na casa de 4 pra 1 Algo que, confesso a vocês, soa estranho pra mim Por quê? Porque o Blades é chato É o melhor wrestler do Top 15 É rápido em pé, tem mãos boas E é peso pesado Qualquer coisa que conecta certinho muda o bagulho No podcast da semana vocês viram o André e o Carrano dando o americano como serviço dado Eles acham que Aspinall vai fazer estrogonofe em pé Não será que é dado e se cair tem jiu-jitsu muito melhor Eu sigo com o freio de mão puxado Acho que é uma luta bem mais parelha Tipo, só 55 a 45 Aspinall Mas reconheço ser impossível não imputar algum favoritismo ao inglês de 31 anos recém-completados Se a gente parar pra pensar, inclusive, Aspinall tem potencial pra quebrar todos os recordes do peso pesado dentro do UFC Steve Miotic, com 3 defesas e 6 vitórias em lutas por cinturões, é o número 1 incontestável Só que o bombeiro chegou no Topo com 34 anos Aspinall tá bem adiantado, já eliminou parte da categoria durante a subida E não vai ter que lidar com o Francis engano, talvez nem com o John Jones Virou a tempestade perfeita, a soma da qualidade dele com uma geração não tão ameaçadora quanto a última E se confirmar o favoritismo em casa no próximo sábado, todos os cenários possíveis pra sequência são favoráveis 1. John Jones vence Miotic em novembro e decide unificar os cinturões Esportivamente falando, seria um sonho pro rapaz ter a chance limpa de se testar contra o maior de todos os tempos Imagina só a moral de unificar os cinturões dos pesados sendo o primeiro a bater John Jones de fato Isso, repito, com 31 anos No auge físico e técnico, acredito que o Aspinall seria favorito Lembrem-se, Jones já tem 37, não é um peso pesado natural e vem de cirurgia complicada Segundo o cenário, Miotic vence Jones e decide não se aposentar Aí a Aspinall seria ainda mais favorito contra o adversário de 42 anos Cenário 3, o vencedor de Jones vs Miotic se aposenta Tom vira automaticamente o campeão linear E defende em 2025 contra o vencedor de Alexander Volkov vs Cyril Gane Ou Alex Poitain, caso esse passe pelo Magomed Ankalaev em dezembro Apesar de ser bem provável, esse terceiro cenário é o mais broxante possível pro inglês Porque ele não teria oportunidade de se testar, ser exposto a uma das lendas, Jones ou Miotic E corre algum risco de perder o Poitain, caso esse não vença o Ankalaev Sendo que ele já bateu o Alexander Volkov no primeiro round com facilidade E não vai com a cara do Cyril Gane, alguém que ele acha tedioso O meu ponto é que o sangue do garoto só vai ferver mesmo unificando os títulos com Jones ou Miotic E o único consolo fora isso é o cara do momento, o rosto do UFC Sim, Poitain é hoje a maior luta que o Aspenel pode conseguir Há mais demanda, engajamento com ele do que com o Jones, hoje E sabendo disso, há algo que pode ser feito sábado à noite com o microfone do UFC em mãos Tô ciente que o Poitain disse em seu canal no YouTube que não tem interesse em disputar cinturão interino Que se for pra isso, prefere defender o cinturão da sua categoria Mas e se o Tom Aspenel mandar ali pro Joe Rogan o seguinte, abre aspas Poitain, você sabe que aqueles dois vão se aposentar O meu interino vai virar linear, não tenha medo Quero você no Madison Square Garden Essa atitude, inclusive, é a recomendação do Michael Bispen Amigo e mentor do Aspenel Vocês acham mesmo que Poitain vai dar uma de Israel Adesanya E responder todo acanhado Pô, não acho que é o momento, prefiro lutar com o Ankalaev? Eu duvido Aliás, apenas seguiria a tendência, a moda Todo fim de semana alguém desafiando o Alex Jake Paul em um, Aspenel no outro E o cachê só vai crescendo Então se o Aspenel meter o louco, tentar tomar controle do próprio destino Tem jogo Acho que ele consegue a maior luta possível hoje Que é o Poitain É muito simples Ele não tem influência sobre a decisão do John Jones se aposentar ou não Agora, a luta com o Poitain, ele tem poder de manufaturar É só reparar como na semana da luta contra o Cutth Blade Se fala muito mais no brasileiro Porque é o que o público quer ver A Dias viralizou uma entrevista com o youtuber Jamal Nias Em que ele descreve o plano de ação pra bater o Poitain Aliás, bem curioso, abre aspas O gongo soaria Eu atravessaria o octógono correndo e o derrubaria Faria isso nos primeiros 10 segundos Tenho uma queda muito confiável Invicta nos treinos Usaria ela no centro do cage Detalhe, o inglês não disse isso sorrindo, brincando Falou com toda a seriedade E nem precisa ser no Madison Square Garden em Nova York No evento do John Jones, pode ser o pay-per-view de dezembro Já ciente do resultado, valendo o cinturão linear Poitain teria 5 meses pra treinar Fazer musculação, botar um peso Pro Aspinal não tem outro caminho O Jones diz toda semana que vai parar Volkov e Gani não ferem nem cheira E lutam no final de outubro Ele vai mirar em quem? Então do ponto de vista do hype Da geração de conteúdo Só faz sentido que um nome saia da boca do Aspinal Se tudo der certo no UFC 304 E se isso acontecer, não acho que ele toma toco Acho que o Ankala Heavy vai ficar chupando o dedo Então vambora, Aspinal Seja ousado Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Vocês acham que se o Aspinal bater com as Blades Ele vai de fato mirar no Poitain Ou vai se restringir a tentar convencer o John Jones De ficar algo do tipo? O que você faria se você fosse ele? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like pra gente continuar sendo recomendado No menu lateral do YouTube E não perde a resenha de ontem Em que eu falei sobre Israel Adesanya Peso pesado Pesando 104 quilos seco Tem caroço nesse angu Não acho que é apenas para enfrentar triclos duplestes Quer entender porquê? Clica no link aqui do lado Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã